Uma distribuição Play Art Pictures Garfield, um super-herói animal Tatuagens, Petaluma, Eclair 4, Hip Dog, Arliss, Tom Tom Imperador, Imperador, eu consegui, eu consegui O Cristal de Klopman, a fonte de energia mais poderosa Finalmente posso terminar a arma Molecumixer O Misturador de Moléculas Veja só isto Se me permite Nós temos aqui o Cachorro Real E o Advogado da Corte Agora, se eu usar o Molecumixer, eu Misturo as moléculas deles e crio um cachorro Que não apenas traz o jornal, como também o lê pra você E aquilo que você mistura fica sob o seu controle Leia o jornal Homem-morde-cachorro Ah, e onde vamos parar? Para reverter os efeitos é muito simples O Molecumixer pode misturar qualquer coisa Isso tudo me parece muito perigoso Eu juro, Imperador, não há motivo pra se preocupar Não é isso, professor É que... Bem, olha a sua volta O Grande Salão Real parece tão vazio Sem uma rainha A linhagem real vai acabar Se eu não encontrar uma esposa Isso acontecerá em breve, Imperador Está brincando? Eu sou tonto demais até para as mulheres tontonianas Não, a mulher que casar comigo terá que vir de outro planeta Pessoas de toda a galáxia virão ver o Molecumixer Puxa vida Olá, fofo Bem-vinda Quer dizer, bem-vindos a Tonton Eu sou o Imperador John A senhorita é... Me chame de Vetvix, amor Bem, senhorita Vetvix Eu sei que pode parecer precipitado Mas... Quer casar comigo? Eu sei que eu não sou o cara mais bonito da galáxia Mas eu posso te oferecer tudo o que eu tenho Joias, meu castelo As chaves do meu reino Chaves? Mas é claro que eu me caso com você Você casa? Claro Nossa! Você ouviu isso, professor? Ela disse sim Mas... Mas, Imperador Oh, legal Aqui está Perfeito Que legal Que isso? Você, Imperador John Aceita esta mulher como sua esposa? Eu aceito tudo E você, Vetvix Aceita este homem como seu marido? Por que? É isso aí Eu os declaro Imperador e Rainha Agora já pode beijar a noiva Isso foi maravilhoso Foi mesmo Escuta, e onde estão aquelas chaves do seu reino? Agora mesmo, professor? Eu fico com isso Querida? O que você está fazendo? Cuidado com isso, querida Foi isso que eu vim buscar Guardas! Um... Ah, não. Com isso, posso transformar todos no planeta em meus escravos. Primeiro passo da minha lista de coisas a fazer para dominar o universo. Você não vai se safar dessa, Vatvix. Não se a força animal fizer alguma coisa a respeito. Nada pode me impedir. Vatvix, sua maldade vai chegar ao fim. Pode vir. Agora vai voar pelo. Adios. Um herói canino com uma língua muito potente. E um buraco negro no lugar do cérebro. Starlena. Um olhar congelante... Parada! Que congela qualquer vilão. Abnermal. Rápido como um piscar de olhos e com um poder de irritar de proporções cósmicas. Essa arma é sua? Esse sim cresceu? Mas o quê? E Garzuka, herói dos heróis com suas bolas de pelo de raios gama. Você não me pega! Vatvix é minha mestre. Devo me descer. Sua força animal não é páreo pra mim. Agora eu controlo vocês também. Ei! Peguei! Garzuka! Eu tenho que voltar, professor. Minha equipe está sendo controlada por Vatvix. E só o Molecumixer pode desmisturá-los. Temos que levar o Cristal Klopman para longe de Vatvix. Isso lhe dará tempo para criar uma força animal temporária para derrotá-la. Primeiro vou procurar no universo DNAs compatíveis. DNAs compatíveis com seus amigos da Força Animal. Abre essa porta! Imprimir. Mas eles nem são parecidos. Mas serão ao beberem o soro verde de compatibilidade. Quando fizerem isso, ganharão os superpoderes da Força Animal. O soro vermelho os fará voltar à forma normal. Programe as coordenadas na minha nave. Me deixem lá! Vai rápido, Garzuka! Pode contar comigo, professor. A Força Animal retornará para lutar contra aquela traiçoeira... Vai, loco! A grande... Deixa para falar depois! Eu vou pegar Garzuka nem que seja a última coisa que eu faça na vida! Será que Vettvix irá capturar Garzuka e usar o Moleco Mixer para conquistar o universo? Leia a edição de aniversário de Força Animal e descubra! Uau! Que história legal! Não acredita mesmo nisso, não é? Não é a vida real. Assim como as tirinhas de jornal. E se for real, Garfield? Eu costumava me imaginar como um governante descolado de um país inteiro! Tá legal. Me passa mais um cachorro quente, Alteza. É sério? Não seria demais fazer alguma coisa que fosse realmente importante? Hã? Isso significa que teríamos que... nos envolver. Requer muito esforço. É, qualquer coisa que vale a pena requer esforço. Uh, o Garzuka é bem bonitão. Quer saber? Eu sou mais eu. Pai, fala sério. Eu fico com isso. É todo seu. Eu estou aqui para acabar com sua maldade, Vettvix. Super nova? Ah! É fichinha para mim. Vai voar pelo! Que triste. Deprimente. O que foi? Obrigado, Alte. Pessoal, é melhor irmos depressa. Eu quero chegar cedo ao estúdio para me preparar para a cena de hoje. Vamos, Garfield. Escuta, podem ir na frente. Alcanço vocês. Então, a gente chega mais cedo, prepara tudo e você... Eu chegaria a tempo para a minha sessão. Queria ver o Garzuka me vencer em um concurso de quem come mais cachorro quente. John, John, para na banca de jornal, por favor. Eu quero comprar a nova edição do Força Animal. Mas é claro. Eu estou curioso para saber o que acontece com o Imperador Bonitão. Com licença. Aqui embaixo. Hã? Você tem a edição de aniversário do Força Animal? Ah, tenho sim, claro. E cuidado, não amassa. Essa é uma edição de colecionador. Atenção, barreira interdimensional se aproximando. Ver essas coisas vai atrapalhar o seu crescimento, hein? Nossa, o que foi isso? Vai ver? É uma invasão alienígena. Não brinca com isso, hein? Cuidado, garotinho. Os alienígenas estão chegando. Ai, ai. Que bobão. Moleque doido. Quem ele pensa que vai enganar? Com licença, meu bom senhor. Conhece essas pessoas? Foram por ali. O universo está em dívida com você. Daí o Garzuka sai e... Uau! Eu não acredito. O quê? Não pode ser. O quê? Nós estamos nos quadrinhos. Olha só a gente fazendo churrasco. Olha! Mostra até eu comprando a revista e... Ai, meu Deus. O que foi? É o Garzuka. Ele está no mundo dos desenhos. As pessoas com o DNA compatível, todas estão aqui. E o que acontece depois? Deixa eu ver. Eu vou virar a página e... Estão em branco. É porque as coisas ainda não aconteceram. Olá! Tem alguém em casa? Olá! Molho. Será que não tem nenhum pote de molho aberto? Companheiro! Companheiro! Mamãe! Não há nada a temer! Não! Não me coma, por favor! Comer você? Você tem senso de humor, meu irmão interestelar! Eu viajei até aqui para pedir sua ajuda para salvar o universo! Como é? A malvada Vetvix roubou o Molecumixer e jurou escravizar todo o planeta TomTom! Se ela me seguiu até aqui, então todo o mundo do desenho também está em perigo! Isso é uma pegadinha, não é? Uma campanha publicitária para promover os quadrinhos da Força Animal? Dá um tempo! Tem um ator por baixo dessa máscara? Se fosse você, demitiria meu agente! Do que está falando? Onde estão esses três? Preciso deles! Eles estão no estúdio! Muito bem! Vou até lá buscá-los! Vetvix deve estar procurando por mim! Preciso que você fique com o Cristal Globman! Proteja o Cristal! Ele não pode cair nas mãos de Vetvix! E lembre-se! Um gato pode fazer a diferença! É, antes disso, será que você poderia abrir isso? Perdemos o rastro do Garzuka! Procure as coordenadas exatas dele! Busca em andamento! Temos que fazer alguma coisa! Eu vou falar com ela, professor! Afinal, ela é minha esposa! É, querida! Se você nos devolvesse o Moleco Mixer, talvez a gente podia virar... Cala a boca, idiota! Só estão aqui porque posso precisar que você e o professor tirem alguma dúvida sobre o Moleco Mixer! Nós temos que melhorar nossa comunicação! Isso acontece com recém-casados! Compatibilidade encontrada! Isso! Achei! Programem as coordenadas e preparem-se para cruzar a barreira interdimensional! Um gato super-herói de outra dimensão! Fala sério! Eu tenho que parar de ler essas coisas! Fala sério! Irmão, por que não larga essa revistinha? Nós temos que trabalhar! Só um minuto, Arlene! Você não vai acreditar! Olha! Isso acabou de amarecer aqui! Somos nós chegando no estúdio! E olha! Aí vem mais! Olá! Ai meu Deus! Ai meu Deus! É o Garzuca! É! O que você está fazendo aqui? Por escolha do destino, eu vim buscar vocês! Você veio? Espera aí! Então quando você saiu de TomTom com o soro de DNA, estava vindo buscar a gente? Com sua ajuda, Batwick será derrotada! E TomTom estará a salvo! Assim como o mundo dos desenhos! Quem está comigo? Quem está comigo? Pode contar comigo! Onde é que eu assino? Eu estou dentro! Fácil! E como nós vamos te ajudar? Esse soro é composto pelo DNA de cada membro da força animal! O soro verde vai nos dar os poderes da força animal! Em todo o universo, apenas vocês três têm o DNA compatível com o da minha equipe! Legal! Isso já foi testado? Não, nunca foi necessário até agora! Bebam meus companheiros! O destino de dois mundos está em jogo! E se não funcionar? E se virarmos aberrações? Aberrações? Demais! Azedo! Mas até que foi gostoso! Então, amigos, vocês estão comigo? Vamos lá! E agora, o que acontece? Vocês vão sentir a energia, a força e a vitalidade eletrizar todo o seu corpo! Eu não estou sentindo nada diferente! Nem eu! Isso é impossível! Talvez o metabolismo de vocês seja lento! Eu tinha certeza que isso iria funcionar! Talvez isso demore algum tempo! Tempo é um luxo que nós não temos! Isso é que é a vida! E aí, qual é? Não tinha nenhuma nuvem no céu há um minuto! Mamãe! Joe! Homem! Joe! O que está acontecendo aqui? Quem é você, afinal? Como sabem nossos nomes? Agora você é meu prisioneiro, gordinho. É isso que está acontecendo. É verdade. A história da força animal é tudo verdade. Cadê o Garzuca? Eu procurei o DNA dele e apareceram essas coordenadas. A não ser que você seja ele. Eu? Ele? É claro, isso é genial, Garzuca. Como você fez, eu não sei. Mas esse é um disfarce tanto. Se esconder nesse corpo patético, baixinho e gordo. Eu odeio interrompê-la, senhorita megalomaníaca. Mas pegou o cara errado. Eu? Errei? Eu acho que não. Eu adoraria misturar você com aquela espreguiçadeira. Mas preciso do Cristal Klopman para ligar meu Molecumixer. Vai, me diz. Onde está? Onde está o quê? Tudo bem. Se você não quer falar, eu posso te obrigar. Eu vou adorar obrigar você a falar. O que é isso, Beth? Oh, é uma nova ideia minha. Eu chamo de Cantinho do Sorriso. É como se fosse uma área para o cafezinho. Onde pessoas vêm pensar em coisas felizes. Nossa, mas que ótima ideia. Beth! Tudo bem, pessoal. Vamos lá. Rápido, por favor. Tempo é dinheiro. Vamos rever a sessão de fotos para hoje. Primeiro nós vamos ter o Garfield e logo depois a tirinha do A Vida é chata, seguida por... Onde está o Garfield? Ele deve estar chegando, Charles. E onde estão os outros? Aqui. Chegamos. Nossa. Santa cenoura, quem é ele? Quem é aquele? Que gatão. Naquele é o Garfield. Só se ele anda colocando algo diferente no leite. Quem é esse? É o Garjuga. Ele é um super-herói. Super-herói? É uma longa história. Com licença, está saindo com alguém. Não. Oh, que bom, porque você é realmente perfeito. E eu estou desesperada. Beth, pode, por favor, voltar para o cenário? Eu vou ficar bem aqui com o Sr. Músculos. Beth! Não vá a lugar nenhum, senão, gatão, eu vou atrás de você. Sabe, isso pode até ser interessante. Ah, 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 ah. É, isso é meio desconfortável. É, mais para a direita. Um pouco mais. Ah, é isso aí. Você resistiu a todos os meus métodos de tortura. Eu não entendo. É que eu sou um personagem de desenho animado. A gente é esmagado e esticado. É o nosso trabalho. Pode resistir o quanto quiser, Garzuca. Mas eu vou fazer você falar. Pela última vez. Onde está o cristal Fogman? Au! Eu já disse que não sei onde está o cristal e eu não sou o Garzuca. Silêncio. Eu vou pensar nisso. Guarda. Traga aquela limonada. Estou com sede. Isso é fácil. O que eu preciso fazer para que me diga onde está o cristal? Eu não diria nem por toda a lasanha da Itália. Ah, eu quero tanto aquele cristal que consigo sentir o gosto dele. Ah, eu quero tanto que me diga onde está o cristal se você me der um golinho dessa limonada. Você é realmente um gatinho muito estranho. Tudo bem, toma. E então? Então o quê? E então cadê o cristal? E o que é isso na sua boca? Nada. É que eu gosto... De chupar gelo. Parece que há um certo... Brilho vindo de você. Eu juro que não faço a menor ideia do que você está falando, moça. Peguem o cristal. Eu peguei, eu peguei. Meu cristalzinho lindo. Meu cristal. Meu cristal. Eu estou controlando vocês agora. São meus zumbis. Devo obedecer a Vetvix. Que felicidade. Quem voltou? Ah, eu não sei não. A Vetvix voltou. Pode apostar. E o que ela merece? Ah, não sei. O quê? Merece pegar o garzuca e conquistar o universo. É isso aí. Aham. 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 Até que ela não dança mal, não acha? Senhor. Eu estraguei tudo. É, você estragou mesmo. O verdadeiro garzuca não seria tão burro. Procure pelo DNA novamente. E desta vez, não cometa nenhum erro. Não cometa nenhum erro. Sempre me dando trabalho. Um dia ela vai cometer um erro. E daí? Ei, achamos ele. Programe as coordenadas. Garzuca é a única coisa que está me impedindo de dominar o universo inteiro. Ha 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 ha. Ha ha ha. Vai logo. E ação. Já notaram alguma mudança? Só uma dor de cabeça. Eu acho que aquele soro me deixou com gases. Está demorando muito. Vettvix pode chegar a qualquer momento. Esperem. Estão ouvindo isso? Não. Ela está chegando Quem está chegando? Vatvix Quem é essa? Oh, Azuquinha, cadê você? Tenho que deixá-los em segurança até o soro fazer efeito Vamos por ali Vou te achar onde estiver Que doida! Oh, que loucura Pra fora, rápido Esperem por mim Quietinhos aí E não se mexa Isso é tudo minha culpa Se eu tivesse escondido o cristal da Vatvix, nada disso teria acontecido Garfield, você ainda pode consertar as coisas Como? Logo ela vai transformar a Cidade do Sorriso em Zumbisópolis Lembre-se do que o Garzuka sempre diz Um gato pode fazer a diferença Como? Rápido, pegue o meu monóculo e coloque-o na janela Por quê? Não dá tempo de explicar, faça logo Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Aí, vamos nós Um, dois O que você está fazendo aqui? Nada não Vem comigo Ah Ai, nossa Vai Pagá Ai, o mundo tá acabando. Ele não para quieto. Então se livre dessa peste gorducha. Sim, senhor. Ah, não, senhora. Ah, tudo bem, eu já tô indo. Espera, espera. Cuidado com o meu pelo. O que foi? Você não vai... Lixo. Espera, não faz isso. Talvez alguém tenha fugido pelo peco. É isso aí, consegui. Isso foi só uma amostra da vingança de Vatvix. Mas o que é isso? Companheiro! Garfield! É muito bom vê-lo. É bom estar vivo. O que aconteceu? Como Vatvix pegou o cristal? Foi horrível. Ela me torturou e roubou a minha limonada. Eu sinto muito. Bem, você fez o melhor que pode, companheiro. Daí eu vi vocês no monitor e pensei que ela ia transformá-los em zumbis. E ela vai fazer isso se ninguém fizer nada. Mas o soro ainda não fez efeito. A gente tem que acelerar esse processo. Peraí, que soro? O soro da força animal que a gente bebeu. Oh, pode? Isso é muito fácil. A gente deve mandar seu nome para odor. Não tenha medo, Arlene. Não vai doer nada. Pelo menos, eu acho que não. Cara, eu preciso tomar um pouco desse soro. Isso não é justo. Vocês mudaram e eu não. Eu só ganhei uma roupa. Não aconteceu nada comigo, olha. Os meus braços ainda estão finos. Eu não tô grande que nem vocês. Esse negócio não fez efeito em mim. Nermal? Quê? Você tem ideia de como está se mexendo rápido? Eu tô? Eu tô! Eu sou o Abnermal, mas eu devia ter um nome só meu. Deixa eu ver. The Flash? Já existe. Kid Flash? Também. Wicksilver? Já existe. Ligeirinho. Acredite ou não, esse também já existe. Eu tô aqui. Não, não tô aqui. Aqui. Agora aqui. Agora aqui. Que tal usar seus poderes direito? Odd, experimente sua super língua. Ei, cuidado de você mira isso aí. Tenta acertar outra coisa. Não, não faça isso, Odd. Boa. Arlene, experimente seu olhar congelante. Espere um pouquinho. Que tal? Impressionante. Muito impressionante. Ela já usou esse olhar no Garfield. Mas nunca funcionou desse jeito. E por falar no Garfield, Arlene, você não acha que... Aham, tudo bem. Aí, Arlene. Eu não vou... O que está acontecendo aqui, afinal? Seus amigos agora são a nova força animal. Eles vão salvar o universo. É isso aí. É. Peguem o Garzuca, meus zumbis. Devo obedecer, Mad Fizz. Peguem o Garzuca. Guarda. Sim, senhor. Aquele localizador de DNA é inútil. Meu exército de zumbis vai achar o Garzuca. Vamos, tire a nave daqui. É pra já. Temos que descobrir um jeito de tirar o Molecumixer de Vetvix. Mas primeiro... Precisamos derrubar a nave dela. Para fazer isso, precisamos estar no alto. É isso. A antena que está no topo daquele prédio será um bom arpão para uma nave-baleia. Boa ideia! Isso vai derrubá-la. O que é isso? Vetvix está vindo. Cuidado! Vocês não podem nos ajudar agora, companheiros. Mantenham-se a salvo. Força animal! Protejam-se! Tenha cuidado, Garfield. Tenha cuidado também. John, olha. Essa não. Esperem! Abaixem-se! Olha! Essa não. O que? Guarda! Rápido! Sim, senhor! Eu não mandei você se livrar daquele gorducho! Mas... Eu me livrei... Era de uma vez por todas, seu idiota! Será que eu tenho que fazer tudo sozinha? Oh, não! Ela vai atirar no Garfield. Bem-vindos à República de Zumbis da Incrível Vetvix! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Foi um zumbi, foi isso! Peguem o Garzuca, meus zumbis. Devo obedecer, Vetvix. Vetvix, manda. Parece que o John também foi atingido. Isso não é bom. É. Olha! O que é aquilo? Logo eu terei tantos zumbis que Garzuca nunca vai escapar. Encontrem Garzuca, meus zumbis. Peguem Garzuca. Garzuca! Garzuca! Vejam um Garzuca! Nos acharam! Rápido! Estão em toda parte! Segure-se firme! Rápido, para a torre! Rápido, para a torre! Pisco! Vamos lá, Rob! Rápido, para a torre! Arran a corte! Rápido, para a torre ! Ou meio seguros Tudo bem, nem um pouco seguros Por aqui A antena, Arlene, nos consiga a tempo Pode deixar Temos que ter certeza de que não tem ninguém soterrado aqui Sabe, Garfield, eu acho que você deveria ter ido com o Garzuka Como assim? Quando ele veio até o estúdio buscar Arlene e os outros Você deveria ter ido com ele ao invés de ficar sentado no seu traseiro gordo comendo cachorro quente E lá sou eu, Garfield Eu não salvo o dia, eu durmo durante o dia Você não pode dormir a vida toda, Garfield Você tem que se envolver Agora é tarde demais Talvez ser um zumbi não seja tão ruim assim Você vive pra sempre e não precisa socializar Deve ter um jeito de derrotar, VetFix Faça as contas Eles são zilhões e nós somos dois É, nós somos três Quem disse isso? Fui erro Mas que coisa, eu estou com muita raiva E não vou mais tolerar isso Você não vai lutar contra ninguém sem mim, Woters Ah, isso aí, bonita Betty, você está bem? Garzuka? É você? Eu não sou Garzuka, Betty Eu sou Garfield Garzuka está na torre, no centro, lutando contra Vetvix Está com quem? Ou aquele? Espera só até eu colocar as mãos nela Eli, tem algum jeito de vermos o que está acontecendo lá no centro? Talvez eu consiga pegar o sinal das câmeras de segurança da torre Espera aí Psst, olha Muito bem, professor Anja, nossa Arlene, Odd e Nermal Estão cercados Eles não chegaram até a antena Aqueles são Arlene, Odd e Nermal? Belas bolas de pelo de raio grama, Garzuka Garzuka Garzuka, meu tchutchuquinho Nós temos que fazer alguma coisa Mas o quê? Como assim o quê? Você tem o seu exército bem aqui O meu exército? É hora de ir lá, amigo Está na hora de se envolver Temos que fazer alguma coisa Sabe, talvez isso seja tão maluco que dê certo Está falando do quê? Eli O grandalhão com as mãos ágeis nos controles Wally O herói baixinho de cabeça redonda Betty A diretora assistente e caçadora de homens E uma moça que consegue farejar os problemas A super resmungona bonita Ei Qual é a sua? E eu O super gato que sempre faz a diferença Tá bom Agora precisamos de um nome descolado Não temos tempo pra isso Ah, os cinco fracotes Os inferiores A gangue dos prestes a morrer Que tal? Isso não é muito animador, Wally Vocês são malucos É isso A turma maluca É A turma maluca Gostei É, gostei Talvez isso não tenha sido uma boa ideia no fim das contas Tudo bem, pessoal Temos que fazer o seguinte Primeiro dar uma geral nesse lugar Daí O que foi, Nermão? Eu não sei, Garzuka Essa super velocidade me deixou super cansado E meus olhos estão me matando O corpo de vocês do mundo do desenho não suporta seus novos super poderes Não posso lutar contra eles sozinho Tem certeza que não conseguem usar seus poderes Estamos cansados E os zumbis só estão aumentando Mas nós temos que resistir Somos zumbis Oh, não Fedvix, comanda Eles viraram zumbis também Vamos, Wally Tá tudo bem, pessoal Eu sou o Fedvix E ordeno que vocês parem Cubram-se com isto Eu sou o Fedvix E ordeno que peguem Garzuka Eu sou o grande Garzuka Garzuka Venha me pegar Agora, Wally Corre Garzuka, Garzuka Peguem o Garzuka Mandou bem, companheiro Vamos nessa Olha Meus zumbis encontraram o Garzuka Mais rápido Eu tô indo mais rápido que eu posso Mais rápido A nave de Fedvix está vindo Cubram-se Aonde meus zumbis estão indo agora? O que está acontecendo? Me ajudem aqui A força animal Pensei que tivesse deixado vocês em tom-tom Eu sou o grande Garzuka Vocês não podem me impedir Eu sou o mais poderoso que uma supernova Venham Atrás de mim O grande Garzuka Vamos entrando, pessoal Por favor Vamos entrando Vamos entrando Vamos entrando Vamos entrando Vamos entrando Vamos entrando Agora, Wally Então, aí vai Eu sou o Garzuka Isso, deu certo Puxem! É isso aí Conseguimos É isso aí Muito bem, nova força animal Vocês parecem reenergizados com a vitória Eu não sei como você fez isso, Garzuka Mas eu cansei de você e da sua força animal Mono supermistura ativado Perigo, perigo Mono supermistura ativado Supermistura, irado Vamos aumentar o nível E então, quem é que manda agora? Vatvix Devo obedecer Vatvix Por aqui Não, não, por aqui É por aqui Não, eu tenho que ir por aqui Eu tenho que ir por aqui Muito bem, professor Mandou um beijo Eles moram por ali Atrás deles Antes que fujam Isso Inquieta é a cabeça que usa a coroa Peraí Aonde estão indo? Não Ah, droga Vamos ver o que essa belezinha é capaz de fazer Oh, que legal Coisinha linda da mamãe docinho Por ali Vamos pegar minha nave de volta Vamos, destrua tudo O que podemos fazer contra aquela coisa? Pobre Gazzuca Estamos perdidos Alerta do intruso Alerta do intruso Olhe Vamos lá Agora Turma maluca Conheçam o Imperador John e o Professor Wally O Wally? Eu? Fascinante Parece que a Turma Maluca ficou mais maluca Essa não Precisamos de um plano Que plano? Bem, estou pensando em desmaiar A Turma Maluca nunca entra em pânico Nesta pode ser uma boa hora para começar Boa ideia Não, não façam isso Vocês não podem salvar o universo assim Eli É melhor deixar a Turma Maluca segura Deixa comigo Está na hora de eu me envolver De verdade Podem me dar uma carona? É claro Minha nave está indo embora Não Tudo bem, Professor Pode estacionar que eu vou ficar logo ali no monstro Imperador, espero que isso dê certo Bem, vamos fazer uma tentativa real Não, não, não Eu mandei segurar minha nave Não quebrar Ei, Batvix Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ei, Yogi Cadê a linguinha? Vem aqui Ótima mira É hora de limpar a bagunça É hora de limpar a bagunça Não, 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 não ... Tudo bem Peguem o Garfield Peguem o Garfield Peguem o Garfield Ahuuu Ah! Ah! Tem o que nessa, pessoal? Mandou bem, Garfield Tenho que fazer mais uma coisa Acabou, Vatvix Isso é o que você pensa, gorducho Você nunca vai me vencer Parada aí Mas o que? Diga X Tenha um lindo dia, pessoal Abre o fosso, Eli Aprendo Bom trabalho, companheiro Sabia que você conseguiria Meu bonitão Meu herói Alteza? É bonitão, hein? Talvez seja uma boa ideia Manter isso guardado de agora em diante Aprendi a lição Após usá-lo para consertar o estrago Que foi feito a Tom Tom Eu vou destruí-lo para sempre Quero agradecer a todos pelo trabalho E obrigado em nome do povo de Tom Tom também Imperador John Oi Bom, o que posso dizer? Eu fui uma menina muito má Você me perdoa Tudo bem Ninguém é perfeito É claro que eu te perdoo Poxa vida A nova força animal foi muito corajosa hoje Mas acho que está na hora de deixar esses corpos Afinal, só pode haver uma força animal Mas eu não quero Eu gosto de ser rápido Você não precisa de superpoderes, Nermal Você já é um supergaroto Ha, 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 ha Seja bem-vinda, meu amor. Bom, temos que ir embora. E mais uma vez, obrigado a todos. Vocês foram os verdadeiros heróis hoje. Adeus. Aí, Nermon. Isso é pra você. Da hora. Oh, Kazuka! Até mais, Kazuka! Até a próxima vez, companheiro! Adeu! Adeu! Tchau! Ah, não! Fazer o quê, né? Três é demais. Eles estão renovando os votos. Isso não é romântico. Eu os declaro novamente imperador e rainha. Agora já pode beijar a noiva. Oh! Oh! O que é isso? O que está fazendo aqui, Garfield? Só estou tomando um arzinho e pensando em quanta coisa eu perdi na vida. Perdeu na vida? Ah, por não me envolver mais vezes. Bom, mas você não me perdeu. Ei, o que quer fazer hoje à noite? Salvar o universo? Lutar com os vilões que aparecerem? Que chato! Que tal? Uau! Dançar! Agora gostei. Vamos lá! Uau! Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Betty? Acho que você vai ter que trocar de assistente de direção, James. Nermão se apresentando, aqui está o meu currículo. Pede pro seu pessoal ligar pro meu. Fechou? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL